Bom, como mais uma vez em caso de qualquer coisa que se envolve dentro do estádio de futebol, a torcida organizada é sempre falada, é sempre focada, é sempre culpada. Às vezes a gente está vendo aí alguns ditos jornalistas que para ser jornalista, pelo jeito não precisa estudar. É só falar as besteiras na televisão que qualquer um pode ser, porque até onde eu sei, jornalista tem que ouvir todos os lados, apurar os fatos para poder falar e principalmente tecer opiniões. Não pode simplesmente pegar um fato, ah, aconteceu uma morte no estádio. Ah, é a torcida organizada, briga com a torcida organizada, ah, é a culpada, é a torcida organizada. Calma aí, entendeu? Aí pegam dois fatos distintos em locais distintos, em horas distintas e falam como se fosse uma coisa só. Então, é um absurdo, é um absurdo que está o jornalismo brasileiro aí. A gente viu aí um cara, um global aí, falando besteira, falando coisas que não sabe. Falando que o que aconteceu na Caraibas, o que aconteceu com a morte da menina, foi resultado na Caraibas. Vamos aos fatos aqui, pessoal. Deixa eu colocar aí. Acho que a mancha já se posicionou como uma entidade, já soltou uma nota oficial aí. Já soltou uma nota oficial explicando os fatos, porque a imprensa não procura saber, não procura entender, não procura... Aí acha mais confortável, nesse momento, até criminalizar a menina que morreu. Até criminalizar a menina que morreu. Só por ela ser da mancha, ser só se é da mancha, né? Então, é um absurdo, cara. É um absurdo o que a gente vem escutando. Vamos aos fatos, como foi na nota lá. Mas vamos reforçar aqui, quero reforçar, né? Mostrando a minha cara aqui no vídeo, né? Pra todo mundo ver aí. A mancha não tem nada a ver com a situação, com o ocorrido lá na Praça, na Rua Tomás, né? Então, não tem nada a ver. O portão D é o visitante. O portão C, que é na mesma rua, que é na mesma rua, entra o palmeirense. Tem uma divisa, né? Tem uma divisa lá, um tapume. Um tapume que é colocado lá. E ali, na parte da torcida do Palmeiras, naquela rua, ficam família, mulheres, crianças. Porque a torcida organizada, ela fica no gol norte. No setor do gol norte. Ela não fica ali. Até porque, se tivesse a torcida organizada, na garrafada que eles fizeram, tinha derrubado aquele arambado, tinha pego quem jogou a garrafa na porrada. Vocês sabem disso? Vamos falar o português claro aí? Vamos falar o português claro? Se tivesse a torcida organizada lá, se a mancha estivesse lá, vamos colocar o português claro? Na primeira garrafada, tinha quebrado tudo lá, tinha pegado quem tacou a garrafa e tinha arrebentado. Essa é a verdade. Certo? Essa é a verdade. Então, não tinha a mancha lá. Certo? A gente fez o trabalho preventivo, junto com o batalhão de choque. Certo? Nosso pessoal estava tudo na Caraibas. É. Nosso pessoal estava tudo na Turia Sul. Nesse momento das 18h20, que ocorreu o negócio, foi às 18h20. O jogo é às 9h. Às 18h20. O nosso aquecimento é aqui na nossa loja. Na rua Palestra Itália. Não tinha ninguém nosso lá. Não tinha concentração nosso lá. Porque se tivesse na primeira garrafada que atingiu alguém, tivesse atingido a menina como atingiu, né? É. Você pode ter certeza. Não era a polícia que teria pego o cara, não. O safado, o pilantra lá, não. O que tinha pego era a mancha. Certo? Então, não foi a mancha. A mancha não estava lá, não se envolveu em nada lá. A menina assim é da mancha. Qual o problema? Só porque ela é da mancha, ela merecia morrer? Só porque ela era da mancha, estava lá arrumando confusão? Você viu o tamanho que da menina é? A menina não pesa nem 50kg, pô. Você acha que a menina está em confusão? Em alguma situação? Certo? Ali, é aquela rua. Para quem não conhece, principalmente os jornalistas aí que ficam falando merda, que não conhece, que não conhece, que nunca foi no estádio, nunca foi no Aliança, não sabe de nada, não sabe nem a geografia, não sabe nem a geografia do estádio. Ali ficam famílias, fica uma torcida chamada Porques, que é uma torcida mais tranquila, de família, é um grupo familiar, que ficam ali fazendo esquenta, e muitos entram ali no portão C1, outros já vão para o gol norte. Não tinha mancha, não tinha torcida organizada, querendo procurar confusão lá. E até onde entendo também, até onde veio as informações também, não tinha torcida organizada, as principais, as grandes, da torcida do Flamengo lá também. Certo? Então, vamos lá. Eu não vi ninguém questionar aonde eles pegaram as garrafas. Por que que os diretor, ou os jornalistas, não falam das garrafas? Aqui no Alliança Parque, existem muitos bares, e muitos bares vendem com garrafas. Já foi falado várias vezes, para proibir garrafas. Em alguns bares, não estão mais dando as garrafas, estão dando o copo. de plástico, derrama lá, no copo, entrega para a pessoa, e a pessoa não leva mais a garrafa. Justamente para evitar situações desse tipo. Então, assim, e cadê esse trabalho preventivo? Das autoridades? Aí é só a torcida que é o problema? Né? A torcida, cadê o policiamento diária? Não tinha um policiamento lá? Às 18h20? Agora, para ver quem está com ingresso, quem não está com ingresso, para fazer a superquada, tem. Ah, para impedir a pessoa, impedir até trabalhador, de passar, para ir para o seu comércio, que aqui é cheio de comércio. Né? Aí tem. Mas para impedir a situação que teve lá, não tinha um policiamento lá. Né? Então, não é a torcida organizada. A torcida organizada não fez nada. Esquecem a mancha. Esquecem a mancha. Vocês querem crescer em uma situação no nome da mancha? A mancha não fez nada. A mancha não estava lá. Certo? É. Teve duas situações distintas. Uma às 18h20, lá, onde ocorreu, infelizmente, a morte da Gabi. Certo? Né? Na paz de Tomás. E a outra, às 9h, com o jogo já rolando, que o jogo começou às 9h. O jogo foi paralisado, 9h10, sei lá, 9h20, alguma coisa, quase o gás. Que foi lá do outro lado, lá na Caraibas, com o pessoal que não assiste jogo, quer dizer, que não entrou porque não tinha ingresso, não conseguiu ingresso, e ficou assistindo o jogo aqui na Caraibas, que é totalmente longe da visitante. Então, não teve confusão com o visitante. Você entendeu? Então, não teve essa confusão aqui, que resultou a morte da menina lá. Né? Então, querem colocar a culpa na mancha na morte da menina. Isso é um absurdo, né? Isso aí é um absurdo. Até onde a mancha faz um trabalho preventivo, junto com o batalhão de choque, com o comando de choque, onde todo o nosso pessoal entrou mais cedo para fazer a festa, para cantar um jogo importante, para buscar os três pontos. Onde o nosso pessoal ficou todo aqui na Palestra Itália, na Caraibas, onde tem que ficar, não tem que ficar lá do outro lado, como não ficou do outro lado. Porque se ficasse, teria a certeza que na primeira garrafada que tivesse voado lá, sem policiamento, que não tinha policiamento, o pessoal da mancha tinha pego, quem tinha jogado a garrafa. Certo? Então, então não vem falar da mancha, cara. Não fala da mancha. Certo? Vamos falar da... Cadê o policiamento no momento? Certo? Por que que os bares estão vendendo, ou por que o policiamento está deixando os bares vender? A prefeitura está deixando vender bares com garrafa, que isso já foi falado. Essa tragédia já era uma tragédia meio anunciada também. Né? Porque aqui só tem muitos bares. Então, no redor do estádio é muitos bares. Né? Alguns bares só estão vendendo sem as garrafas já. Mas alguns outros estão vendendo com as garrafas. Porque esse flamenguista que jogou a garrafa, ele pegou a garrafa de onde? Será que ele veio do Rio com essa garrafa? Ele veio de casa com essa garrafa? Lógico que não. Foi no bar. Né? Então, assim, é... Isso aí eu não vi nenhum questionamento. Não vi o questionamento porque não tinha um policiamento lá pra impedir. Que engraçado, que aqui na Carabas, durante o jogo, onde supostamente que eu não estava lá, que eu estava dentro do estádio, né? É... Dois flamenguistas passaram aqui na Palestra Itália. É... É... Os caras acharam que era flamenguista, foi... Foi questionar e a polícia veio e deu aquela bagunça toda aqui. Né? Deu aquela bagunça toda. E por que não tinha um policiamento lá? Talvez poderia ter evitado a morte dessa menina. Você entendeu? Então, assim, é... É esses questionamentos que tem que ser feito. Não jogar a culpa da torcida do Galhão, na pista, mas ainda mancha. Certo? A mancha, quando teve a... O problema aqui na Caraibas, né? Onde teve as nove e pouco, já com o jogo andando, a mancha tava lá no Gol Norte. Olha o Mar Branco que tava no Gol Norte. Certo? A mancha tava no Gol Norte cantando, empurrando o Palmeiras. Então, né? Esquece um pouco a mancha. Ô jornalista, vamos começar a... 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 a ir a fundo das coisas. Certo? Então, não pega o que teve as nove e pouco, as nove e vinte. Certo? E... E falar que por causa do que aconteceu as nove e vinte na Caraibas, que tem nada a ver com o lado lá do... onde é o visitante, na divisa do visitante, porque não foi no visitante que ela tomou a garrafada. Ela tomou a garrafada aonde a torcida do Palmeiras fica. A garrafada voou do visitante até lá. Até a cabeça dela, até o pescoço dela. Tá? Porque ela não tomou a garrafada no setor visitante. E não tinha visual, né? De flamenguista com o palmeirense. Porque o tapume é de aço. É de inox. Né? Então, não tinha visual. Né? Não tinha visual. Né? Então, o cara jogou pra jogar pra ferir alguém mesmo. Você entendeu? Encontrou uma menina. Podia ter encontrado um moleque. Podia ter encontrado um senhor. Podia ter encontrado um jovem. Podia ter encontrado qualquer pessoa. E acertou a menina e a menina morreu. Certo? Então, não bem falar que ela foi acertada, no setor visitante. Que ela foi acertada no setor da torcida do Palmeiras. Ela tava no setor da torcida do Palmeiras. Ela não tava no setor do Flamengo. Ela tava no setor do Palmeiras. Da torcida do Palmeiras. Certo? Então, ela tava no lugar onde ela tinha que estar mesmo. Ela não tava num lugar errado nenhum. Certo? O errado aqui é quem jogou a garrafa. Agora tá invertendo as coisas. Tão falando até que ela não deveria estar lá. Tão questionando que portão que ela entrou, que ela ia entrar. O que ela tava fazendo lá. Ela tava fazendo lá porque ali é a parte onde a torcida do Palmeiras fica. Ela não invadiu o setor visitante e apanhou. Ela estava no lugar da torcida do Palmeiras. E a garrafa voou e acertou a cabeça dela e o pescoço dela. Entendeu? Então, é isso. É isso. Não tem segredo. Né? Agora, quando as pessoas têm má vontade, né? Têm preconceito referente à torcida organizada, né? Aí tudo é culpa da torcida organizada. O pipoqueiro com sua verteiro vai brigar. É culpa da torcida organizada. Os caras não respeitam nem a dor da família. Nem a dor do pai, da mãe, né? Que perdeu uma menina jovem que tinha a vida toda pela frente. Tinha toda a vida toda pela frente aí. Nem isso eles não respeitam. Você entendeu? Começa a respeitar, né? Começa a respeitar. Nosso departamento jurídico vai entrar em ação aí pra quem tá falando porcaria aí, que tá falando besteira. Tá bom? Nós vamos procurar nossos direitos também. Certo? Nós estamos num Estado Democrático de Direito, né? Então a gente vai na Justiça também. Tá bom? A gente vai na Justiça. Tá? Vocês podem esperar. Tá? Que a mancha não vai ficar calada assim não. Tomando porrada aí de jornalista aí que não sabe ser jornalista. Que não sabe ser jornalista apurar os fatos conhecer o que vai falar. Né? Então se você não sabe você vai começar a saber através da Justiça. Beleza? A mancha, pessoal, não tem nada a ver com isso. Né? A mancha não se envolveu em briga nenhuma. A mancha colaborou com o choque, com o comando do choque. Pode falar com o capitão Zácaro se a mancha não colaborou. Certo? Se a mancha não colaborou. Né? Então a gente colaborou sim. Né? A mancha não tem envolvimento nessa morte da menina. Né? A menina foi atacada injustamente. Certo? Injustamente. Uma garrafa que voou da torcida do setor da torcida do Flamengo para com a torcida do Palmeiras. E não tinha um policial lá para ver? Não tinha um policial lá para ver? Certo? Né? E desculpa o desabafo. Desculpa às vezes o meu tom aqui. Mas é que eu estou um pouco nervoso mesmo. Porque vocês estão vendo. Né? Não é para menos. Entendeu? Né? Normalmente eu gosto de falar de coisas boas. Né? Gosto de vir aqui falar de festa. Falar do que a gente vai fazer. A ontem ação social que a gente fez que a gente colocou aqui. Eu fiz um ao vivo. Né? A imprensa não fala. Né? A imprensa não fala. Né? Não saiu uma nota aí. Né? Não saiu uma nota onde nós entregou ontem. Né? Em vários lugares aqui de São Paulo para moradores de rua. Né? Kit higiene masculino e feminino. Né? Marmitex. 500 Marmitex. Né? Ninguém falou até agora. Eu não vi ninguém falando nada. Não vi uma nota. Não vi um jornalista falando nada disso. Né? Eu não vi. Mas tá aí registrado aí nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais. Você entendeu? Eu não vi. Né? É. Cobertores que ontem tava um frio do caramba à noite. Né? Cobertores. Então eu não vi vocês falando nada. Né? Frutas. Então a gente distribuiu tudo isso aí. Né? Eu não vi ninguém falando nada da torcida. Então tudo que se envolve o soverteiro com o pipoqueiro brigar é a mancha. É a torcida organizada. Né? Até por a menina ser da mancha. Qual o problema da menina ser da mancha? Meu filho tem 14 anos é da mancha. Tem carteirinha da mancha. Ele sai brigando por aí. O meu sobrinho tem 5 anos. Ele tem carteirinha da mancha desde os dois. E aí? Ele é da mancha. E aí? E daí? E daí? Você entendeu? Então pode tomar garrafada então voando de um lado do lado só porque ela tá na mancha ser da mancha. Então vamos acordar, certo? Então é... Só finalizar aí só queria... Acho que todo mundo entendeu, né? Acho que todo mundo entendeu aí o que... O quão foi os acontecidos. Aquelas cenas da polícia subindo a caraibas aqui não tem nada a ver não tem nada a ver com a morte da menina que foi 3 horas antes. Foi às 18 horas. Certo? O acidente com a menina. Acidente não. A agressão covarde da menina. Certo? Foi às 18 horas. O negócio que a polícia sobe a caraibas lá foi às 9. Tá? Às 9. 3 horas depois. 3 horas. E em local totalmente diferente. Tá? Totalmente diferente. Tá? Então não foi uma ação que resultou na outra não. Como um jornalista que é... Incompetente quis colocar aí. Porque é incompetente sim. Certo? Pra não falar outra coisa. Pra eu não... Pra eu não ser processado. Porque quem vai processar a nós é você. Tá? Quem vai processar a nós é você. Tá bom? Mas é isso demais. É... Desejar meus pesmes aí que... É... A família da Gabi que Deus conforte a família dela. O pai, a mãe e todos os familiares e... E que a justiça seja feita. Tá? Né? Seja feita com quem fez. E espero que também a justiça seja feita pra quem fala merda. Tá? Que fala merda fala besteira. E a gente vai ficar mais calado não. Tá? Não é calado só eu respondendo aqui fazendo um ao vivo não. Ela vai entrar na justiça também. Tá bom? Beleza? Um abraço a todos aí. E... Quinta-feira tem palestra. Vamos buscar o time no CT. Certo? E vamos buscar essa classificação pra Gabi. Beleza? Que ela merece. Tá bom? Avante palestra. Forte abraço a todos aí.